Olá, nessa aula eu quero começar o assunto subrotinas em Assembly NASM. Nessa aula nós não vamos tratar sobre subrotinas com parâmetros. O que vamos fazer será basicamente modularizar o código que nós fizemos para o programa nome.asmi, que era aquele programa que perguntava o nome do usuário, o usuário respondia e ele imprimia Olá e o nome do usuário. O código desse programa é o seguinte, na memória RAM tem a pergunta, depois tem a mensagem Olá. E o que o programa principal vai fazer? Primeiro ele vai imprimir a mensagem como você se chama, depois vai ler o nome do usuário, vai imprimir Olá, vai imprimir o nome do usuário que foi lido e depois vai encerrar o programa. Cada bloco desse daqui poderia ser feito com função. Como neste vídeo não vamos tratar sobre parâmetros, nós vamos fazer uma função para cada bloco desses aqui. Então nós teremos uma, duas, três, quatro, cinco funções. Para nós especificarmos que este bloco de comandos é uma função, a gente pode dar um rótulo para esse bloco, assim como a gente fez ali no underline start. Então eu posso dizer que aqui é o bloco imprime pergunta. Perceba que eu não preciso colocar o underline, eu posso dar o nome que eu quiser. Mais abaixo, aqui eu tenho o início da leitura do nome do usuário. Vou chamar essa função de leitura do usuário. Mais abaixo eu imprimo Olá, vou chamar de imprime Olá. Depois eu imprimo o nome do usuário, imprime nome e eu encerro o programa. Encerra o programa. Bom, coloquei os nomes para as minhas funções e agora como eu chamo essa função e como eu retorno para quem o chamou. Bom, é o seguinte, o fluxo de execução do meu programa é de cima para baixo. Então ele vai começar aqui no underline start e vai ser executado de cima para baixo. O que o meu programa precisa fazer? Primeiro ele tem que executar a função imprime pergunta, depois lê nome, depois imprime Olá, depois imprime o nome do usuário e depois encerra. Quando eu quero chamar uma função, eu uso a instrução call. Então a primeira coisa que o meu programa vai fazer é chamar imprime pergunta. Então eu faço call imprime pergunta. Depois que ele imprimir a pergunta, eu preciso chamar a função lê nome. Depois eu preciso chamar a função imprime Olá, depois eu chamo imprime nome e depois eu encerro o programa. Encerra o programa. Agora perceba como ficou o programa. Começa o código principal no underline start. Primeira coisa que ele faz, chame a função imprime pergunta. Ele pula para cá, então quando ele faz esse call, ele faz um salto, ele muda o fluxo de controle do programa. Ele vai procurar no meu programa onde está a função imprime pergunta, que está aqui neste caso. Então o programa passa a executar a partir daqui. Ele faz esses comandos, depois ele faz o syscall. Quando ele faz o syscall, ele precisa voltar para quem chamou a função. Ou seja, ele precisa voltar para esse ponto aqui do meu código. Para ele executar a linha de baixo. E aí vem o comando de retorno da minha função. Que faz com que o meu compilador consiga voltar para quem chamou essa função. Esse comando é o ret. Então ao final de todas as funções, eu tenho que colocar ret. Então a minha função imprime pergunta, começa aqui. Ela tem esses comandos. E ao final, ret, para o meu compilador saber voltar para quem chamou essa função. Função lenome. Começa aqui. Tem esses comandos. E ao final, eu preciso retornar também. Então depois do syscall, ret. Imprime olá, mesma coisa. Ret. Imprime nome. Também. Ret. E em encerrar programa, também vou colocar o ret aqui. Embora uma vez executada essa função, o programa será encerrado. Então como ficou agora o nosso programa? Ele vai chamar a função imprime pergunta. E com isso vai pular para cá. Ele vai executar todos esses comandos. Quando chegar no ret, ele retorna para quem o chamou. Então ele volta para cá. E vai para a próxima linha. Nessa linha, ele chama a função lenome. Então ele vem para cá. Executa esses comandos. E no ret, ele vem para quem o chamou. Passa para essa outra linha. Agora ele tem que ir para imprime olá. Então o programa pula para imprime olá. E executa a partir dele. Depois do syscall, tem o ret. Ele volta para quem o chamou. Próximo comando. Imprime nome. Ele pula para cá. Executa esses comandos. E vai para quem o chamou. Por fim, ele chama ou encerra o programa. Vem para esse rótulo aqui. Faz os comandos. E volta para quem o chamou. Vamos testar? Salvei. Vou compilar. Link editar. E executar. Como eu me chamo. Olá, olibário. Continua funcionando da mesma forma. Qual é a potencialidade que eu tenho. Quando eu faço esse tipo de modularização. Toda vez que eu precisar imprimir. A pergunta. Eu não preciso. Redigitar todo este código. Eu simplesmente dou a ordem para o meu compilador. Call. Imprime pergunta. E não importa o que eu estiver fazendo. Quando eu der um call. Imprime pergunta. Ele vai procurar este rótulo aqui. E vai executar. A partir dele. E só vai voltar quando chegar no hatch. Então se eu pegar este bloco aqui. Recortar. E colar ele lá embaixo. Depois do encerrar programa. Por exemplo. O meu programa vai continuar funcionando. Por que? Ele vai começar e vai falar. Chama para mim a função imprime pergunta. Ele vai buscar onde está esta função. Ele vai ver que a função está lá embaixo. Imprime pergunta começa aqui. E vai executar a partir daqui. Perceba que é imprescindível colocar o hatch ao final das funções. Nesse caso. Como o imprime pergunta é a última coisa do código. Se eu não coloco esse hatch. Quando eu chamar a função imprime pergunta. Os comandos delas serão executados. E o compilador depois do syscall. Vai chegar no final do meu programa. Não vai ter mais nada para executar. Então o programa para de executar. Ele encerra. Sem que eu faça os comandos que eu gostaria de fazer. Quando o compilador encontra o hatch. Ele volta para quem eu chamou. E aí ele pode ler o nome. Então não importa onde estejam escritas as minhas funções no meu código. Eu consigo chamá-las de qualquer lugar. Sem precisar reescrever o código que está nelas. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Clique em gostei aqui embaixo. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. Para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço. E bons estudos.